E ainda nessa edição do NBR Notícias. Parceria vai capacitar pescadores e agricultores para aumentar a produção e a venda de peixe. Com 97% das obras concluídas, Estádio Nacional de Brasília será inaugurado no próximo sábado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Contagem regressiva para a entrega do Estádio Nacional de Brasília. A inauguração da Arena está prevista para o próximo sábado. E para conferir como ficou a obra, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, visitou hoje o estado acompanhado de uma comitiva. Mais de 6 mil operários trabalharam na construção da Arena Multiuso, que terá capacidade para 71 mil pessoas. Brasil, a pátria de chuteiras. O ritmo é acelerado no Estádio Nacional de Brasília. Na reta final das obras, a Arena recebe os últimos acabamentos para a conclusão. O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, os ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, além de representantes do comitê organizador local, fizeram uma visita ao estádio nesta terça-feira. Na última vistoria, aqui no Estádio Nacional de Brasília, foram conferidos os detalhes finais para a inauguração, que acontece no próximo sábado. Com 97% das obras concluídas, o estádio recebe ajustes e passa por testes para receber a abertura da Copa das Confederações no dia 15 de junho. As cadeiras já foram instaladas e as últimas partes da cobertura estão sendo finalizadas. Alguns acabamentos são feitos na área externa do estádio, que já começou a ser lavado para entrega. O gramado foi todo plantado e as traves instaladas. Agora, a grama recebe tratamento. Para quem já experimentou e entende do assunto, o campo está em boas condições. O gramado está bem bonito e os pequenos problemas que surgirem, com certeza, vão ser facilmente resolvidos. Está tudo muito bonito. O gramado, por ser olhando daqui, é um tapete, né? O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, ficou impressionado com a evolução na obra. It is a beautiful stadium. Para o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, o estádio está à altura da capital federal. Segundo o ministro, estão sendo feitas reuniões com estados e municípios para acertar os últimos detalhes previstos nos planos operacionais da Copa das Confederações, que envolvem aspectos como transporte e segurança. Temos a convicção de que todos os itens repassados estão sendo conduzidos de acordo com o que foi planejado. Não temos, assim, em expectativa, qualquer tipo de surpresa ou de imprevisto. Além da Copa das Confederações, o estádio da capital vai receber um jogo da seleção brasileira na primeira fase do Mundial e ainda outros seis jogos da Copa do Mundo em 2014. Até 16 de maio, estão abertas as inscrições para cursos à distância da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Os cursos são destinados à capacitação de policiais militares e civis, peritos, bombeiros e guardas municipais de todo o país. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, são 60 programas oferecidos pela Senasp e, neste módulo, há três novos cursos, que são os de Segurança contra Incêndio e Pânico, Inglês e Prevenção da Letalidade em Crianças e Adolescentes. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para falar sobre os programas, Tatiana de Vasconcelos, que é coordenadora dos cursos da EAD Senasp do Ministério da Justiça. Coordenadora, esses cursos que são todos os policiais, guardas municipais e bombeiros e peritos que podem participar. Boa noite. Boa noite. Exatamente. São os policiais civis, policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, peritos, guardas municipais e agentes penitenciários que podem participar dessa capacitação. Inclusive aqueles que já participaram de outros programas? Inclusive, porque a gente está sempre oferecendo cursos novos, então eles podem voltar à rede e procurar os cursos que eles ainda não fizeram e se capacitaram. Não existe, então, nenhuma restrição? Nenhuma restrição. O que deve fazer para se inscrever aquele policial ou perito ou guarda municipal, enfim, que estiver interessado em participar de um dos programas? Bom, basta ele acessar a página do Ministério da Justiça no www.mj.gov.br.ead. Lá vai ter o link das inscrições, ele vai fazer o seu cadastro, né, se ele ainda não tiver, e vai realizar a sua inscrição, depois essa inscrição vai ser homologada pela própria instituição de origem dele. E essa homologação é feita pelo próprio interessado? Não, basta ele fazer as inscrições. Essa homologação depois é por conta do Ministério e da instituição que ele é vinculado. E por que essa decisão de promover cursos de capacitação para esse grupo de profissionais? Isso já tem, se não salvo engano, sete anos, sete, oito anos. Por que essa decisão? Bom, a decisão foi visando ampliar a oferta de capacitação continuada para esse público, né, que até então era escassa. E a ideia é que eles tenham esse acesso à capacitação independente da limitação geográfica, independente da limitação temporal. Então, que eles possam, aonde quer que eles estejam e com o tempo disponível que eles tenham, poder se capacitar o tempo todo, né, que isso seja continuado. Tá bem, então obrigado pela entrevista. A professora Tatiana de Vasconcelos, coordenadora dos cursos da EAD Senasp do Ministério da Justiça. E lembrando que os cursos são de graça e as aulas neste período começam agora no dia 14 de junho e vão até o dia 2 de agosto. Aldilay. Ok, obrigado, Ricardo. Dono de uma das maiores reservas de água doce do planeta, em um extenso litoral, o Brasil ainda importa mais de 1 bilhão de dólares em pescado. Situação que está prestes a mudar, graças a um acordo de cooperação técnica que pretende aumentar a produção e a comercialização de pescado no país. O médico aposentado, Léo Carlos, cria tilápias em tanques há oito anos. Em uma propriedade de cerca de 13 hectares, na zona rural de Planaltina, a cerca de 90 quilômetros de Brasília, Léo tem cinco tanques de mil metros quadrados, onde são cultivados cerca de 14 mil peixes por tanque. Hoje, a produção de tilápia chega a 80 toneladas por ano e abastece bares e restaurantes da capital. Um hobby que se transformou em negócio e ainda gera emprego e renda para mais seis pessoas. Ele tomou gosto pela piscicultura e virou um autodidata na produção de peixes. Já pensa, inclusive, em expandir o negócio, mas diz que enfrenta algumas dificuldades. Você não tem mão de obra, não tem. Eu, como comecei há muito tempo e os meus funcionários são fixos, eles não variam, né? Eu consegui que eles tivessem um nível de capacitação adequado, mas na prática. O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, com mais de 8 bilhões de metros cúbicos de água. Em rios, açudes, represas e lagos, além da faixa litorânea. Com todo esse potencial, a produção de pescado no país ainda é pequena. Gira em torno de um milhão e meio de toneladas. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, estima que o Brasil tem potencial de produzir 20 milhões de toneladas por ano. Para atingir essa marca, o investimento federal é de mais de 4 bilhões de reais até 2014. A ideia é aumentar a produção com eficiência. Para isso, um acordo de cooperação técnica foi assinado hoje entre o Ministério da Pesca e o SEBRAE. É um setor com imenso potencial, mas cujos empresários ainda são iniciantes. A agricultura no Brasil tem 10, 15, 20 anos. Na China tem 100. De tal maneira que eles têm dificuldade para abrir mercado, para gerir seus negócios, para fazer as contas corretas, para ver nível de imposto, etc. Há muito insucesso nessa parte. E é um paradoxo, porque como é que pode um país que importa 1 bilhão e 300 milhões de dólares a cada ano de pescado, ter empresas produzindo peixe quebrando? Então, o que falta o que é? É o SEBRAE. É gestão. A população do semiárido atingida pela seca chega a 10 milhões de brasileiros, segundo dados do Ministério da Integração Nacional. Para atender essas pessoas, foi montada uma rede de ação formada por mais de 10 ministérios. Esse foi o tema do programa Brasil em Pauta de hoje. São várias as frentes para reduzir os efeitos da estiagem que castiga os estados do Nordeste e Norte de Minas Gerais. Os investimentos federais chegam a 7 bilhões e 600 milhões de reais em ações emergenciais, obras de infraestrutura e linhas especiais de crédito para amenizar as perdas econômicas nas áreas atingidas. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, este mês foram anunciados mais de 9 bilhões de reais em medidas para aumentar a oferta de água, além dos recursos de apoio aos agricultores familiares. Nós temos um conjunto de quase 19 bilhões de reais que vão ser empregados com muito critério, com a participação dos governadores, com a participação dos prefeitos, na definição de que obras serão essenciais para que a gente possa ter obra preventiva de caráter definitivo para a convivência com o semiárido. E para os criadores de animais que dependem do milho para alimentar o rebanho, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai melhorar a infraestrutura dos armazéns. Nós já estamos com um projeto que foi entregue ao governo de modernização de todas as unidades do Nordeste. A nossa intenção é dotar cada unidade da Conab de condições de receber esse produto a granel, construindo em cada uma dois silos com moega de 1.500 toneladas, que vai permitir uma melhor agilização do recebimento do produto. O Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aprovou hoje uma proposta para renegociação de dívidas de 26 cooperativas da área de habitação ligadas a governos estaduais e municipais. As dívidas são antigas, de 2001, que já venceram ou estão vencendo no valor de 8 bilhões de reais. Com o refinanciamento, as cooperativas têm um prazo maior para pagar, antes de 120 meses, agora de 240 meses. Foi lançado hoje o terceiro plano nacional de combate à pirataria. A ideia é reforçar a fiscalização e identificar a prática do crime. Só para você ter uma ideia, apenas em 2012 foram apreendidos somente pela Polícia Rodoviária Federal mais de 200 mil CDs falsificados em todo o país. Centro de São Paulo, rua 25 de Março. Tradicional comércio popular na maior cidade do país. Local onde passam milhares de pessoas por dia. Todas em busca de produtos mais baratos. É mais em conta do que nas lojas tradicionais. O preço é mais acessível. Camiseta, tapete, esses negócios de casa mesmo. É mais barato, sabe? Porque onde a gente mora não tem as coisas que a gente gosta, então aqui a gente pode escolher as coisas boas, as coisas bonitas que a gente vê. Tem muitas coisas baratas, né? Aí eu gosto de vir aqui, sabe? Eu trabalho aqui também, aí todo dia que a gente passa a gente vê coisas mais bonitas ainda. O problema é que, na maior parte das vezes, os produtos mais baratos são falsificados. É a pirataria. Foi para continuar a luta contra esta prática criminosa que o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria foi lançado com o eslogan Brasil Original, compre essa atitude. O plano vai reforçar, por exemplo, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, a PRF apreendeu quase 92 mil litros de bebidas, mais de 225 mil CDs, 3 milhões de cigarros, 184 mil litros de combustíveis, mais de 81 mil equipamentos de informática e quase 672 mil medicamentos falsificados. O terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria tem a meta de fazer uma ampla radiografia desse crime no país, já que os números que existem estão divididos entre várias instituições e são imprecisos. Outra meta do plano é intensificar a fiscalização e a repressão à pirataria nas cidades que vão receber grandes eventos internacionais, como a Copa das Confederações em junho, a Copa do Mundo no ano que vem e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. A partir dos grandes eventos, com um ambiente para quem faz o crime, um ambiente estratégico para quem falseia produtos, nós temos que dar uma ênfase espacial. Então, essa ênfase especial é, sobretudo, através da capacitação dos servidores e de agentes públicos dessas cidades, agora que são sede da Copa das Confederações, e depois para as 12 cidades que são sede da Copa do Mundo. As compras pela internet têm novas regras. A intenção é que o consumidor tenha informações claras a respeito do produto, do serviço e do fornecedor. Os sites que fazem venda são obrigados a apresentar, em local de destaque e fácil visualização, o nome empresarial, o número do CNPJ, o endereço físico e outras informações para localização e contato. As novas regras tornam mais claras as informações sobre os produtos, os fornecedores, as formas de pagamento e os meios de se comunicar com a loja virtual. O consumidor deve ser comunicado, por exemplo, sobre o prazo de entrega, as modalidades de pagamento e os períodos de validade da oferta. As novas normas ainda deixam claro que, em caso de arrependimento, a compra pode ser cancelada virtualmente, em até sete dias, pela mesma ferramenta utilizada para adquirir o produto. A medida agradou o técnico informático Carlos Henrique, que já teve problemas com lojas virtuais. As novas regras também determinam que o site deve conter informações sobre o nome empresarial e o número de inscrição do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, o CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, o CNPJ. Devem estar disponíveis informações sobre o endereço físico e eletrônico, além das informações necessárias para o contato com a empresa. A empresária Beatriz foi até o Procon de Brasília reclamar de um site de vendas. Ela adquiriu há oito meses um pacote de viagens pela internet. Nunca conseguiu embarcar e a compra continua sendo debitada do cartão de crédito. Eu comprei de um site que tem um CNPJ, que terceiriza esse serviço para uma outra operadora. Então você tem que descobrir a razão social, né, e aí o CNPJ, e realmente a gente não tem essas informações no site. As punições para as lojas virtuais que descumprirem as regras vão desde multa, apreensão dos produtos até a interdição do estabelecimento. Isso depende, entre outros fatores, do tamanho da empresa e do número de consumidores lesados. Esse decreto traz um ganha-ganha, né? Ele traz, primeiro, segurança nas contratações. Segurança para o consumidor, que tem mais informação sobre quem vende, sobre o que vende. E também segurança para aquele fornecedor que vende de boa fé, que não tem o que esconder. Já estão abertas as inscrições para o primeiro curso de mediação à distância da Escola Nacional de Mediação e Conciliação. Nós vamos direto ao Palácio do Planalto com a repórter Isabela Zebedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite. Boa noite a todos. A capacitação oferece duas mil vagas a servidores públicos dos poderes judiciários estaduais. Sobre esse assunto eu converso agora com o Eduardo Dias, do Ministério da Justiça. Coordenador, o que faz o mediador? Boa noite. Boa noite. O mediador apenas facilita o diálogo entre as partes envolvidas no conflito. Então ele não vai dizer quem tem a razão. Através de um conjunto de técnicas ele vai facilitar essa comunicação entre as partes para que elas possam então chegar a uma solução para aquele conflito. E quem pode exercer esse papel? Qualquer pessoa pode exercer esse papel. Esse curso especificamente é para dois mil servidores da justiça estadual. Mas existem também muitos estudantes do direito, advogados que também podem voluntariamente atuar como mediadores. E é uma forma de amenizar o volume de processos no poder judiciário, na justiça? Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nós temos hoje 90 milhões de processos em tramitação na justiça brasileira. Então a implementação de centros de mediação, os cursos de qualificação para os servidores são justamente nesse sentido. Para que as partes possam ter uma resposta mais rápida para os seus conflitos e também mais efetiva. Na medida em que essa decisão não vai ser imposta. As próprias partes é que vão chegar a esse entendimento com a ajuda de um mediador. Esse curso é a distância, né? Como é que ele vai funcionar? Quanto tempo que ele vai durar? As pessoas recebem apostilas por e-mail? Como é que funciona? Exatamente. Então o Ministério já abriu essas inscrições. As pessoas vão passar antes por um pré-curso, para que elas tenham a noção geral sobre o tema. E depois teremos um curso de quatro meses. Ao final desses quatro meses, as pessoas terão que passar por um estágio supervisionado. Onde primeiro elas vão observar as sessões de mediação. Depois vão atuar como comediadores, ao lado de um mediador mais experiente. E só depois é que vão iniciar as mediações propriamente. Perfeito. Obrigada, coordenador, pela entrevista. E as inscrições são feitas pela internet e vão até o dia 31 de maio, até o finalzinho desse mês. Ao de lei. Obrigado, Isabela. E ontem você acompanhou aqui na NBR uma reportagem sobre a importância e a riqueza dos museus para contar a história e a cultura do nosso povo. Hoje você vai conhecer qual é a importância do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na elaboração de políticas públicas para o setor. As mãos já estão bem treinadas. O rolo passa de um lado para o outro e logo se revela uma bela gravura. O professor dá as dicas para os retoques finais. Técnica aprendida no ateliê do museu. É importante que se proporcione à comunidade e a diversas comunidades, a diversas pessoas, essa possibilidade de usufruir esses espaços no sentido mais amplo da sua formação. Aqui, por exemplo, sendo um museu de arte, acho que é importante que hajam esses ateliês, oficinas, cursos que as pessoas podem frequentar, aprender alguma coisa nova ou desenvolver seus trabalhos. O Museu Lazar Segal propaga o legado de um dos maiores artistas expressionistas e modernistas que já trabalhou no Brasil e é o único museu federal aqui em São Paulo. Além de preservar obras de arte, como essa que é chamada Navio de Imigrantes e que Segal demorou três anos para finalizar, o museu também oferece uma série de atividades criativas aos frequentadores. São oficinas de gravura, criação literária e fotografia, por exemplo. É a cultura acessível de forma gratuita a todos os públicos. No caso do Segal, nós atendemos 10 mil crianças ao ano. Vem de escolas, vem de grupos, vem de entidades. E isso dá um contato com a arte que raramente teriam de outra forma. Os colégios por melhores que sejam e os cursos de artes não oferecem os repertórios e os espaços que os museus são capazes de oferecer. O Lazar Segal faz parte de uma rede de 30 museus gerenciada diretamente pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. E a ideia não é apenas preservar o patrimônio artístico. O museu é acervo, mas ele é muito mais que acervo. Tem experiências, hoje você tem muitos, por exemplo, museus. Até vou citar que o Museu da Pessoa, que ele não tem acervo, é um museu de depoimentos de pessoas. Você tem a questão do próprio patrimônio material já trabalhado. Então tem uma série de questões que o museu trata. Então é por aí que nós queremos caminhar. O IBRAM foi criado em 2009 e é responsável por todas as políticas públicas do setor. O Brasil possui hoje mais de 3 mil museus. A gente tem a responsabilidade de coordenar uma política nacional de museus. E ela vai não só dessa parte de fomento, que nós falávamos anteriormente, do Programa Nacional de Fomento aos Museus Brasileiros, mas também de todo o arcabouço técnico da área museológica, da questão da preservação, conservação, segurança em museus. Eu acho que a pessoa não tem que evitar desculpas, vai falar, ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Porque tem muitos museus que têm entrada gratuita uma vez por semana, tem o estudante que pode pagar a metade. Eu acho que é muito legal o governo investir, porque esse é um modo de que as pessoas possam também se interagir com o país e também com a cultura. E para saber mais sobre os museus administrados pelo IBRAM, você pode acessar o site do Instituto. Lá você também fica por dentro da Programação da Semana de Museus, que acontece até domingo em todo o país. E uma última informação, até às seis e meia da noite, quase 1 milhão 310 mil candidatos já tinham feito a inscrição no Enem 2013. O prazo para quem quer participar da seleção vai até o dia 27 de maio e as provas estão previstas para 26 e 27 de outubro. Para se inscrever, o estudante deve acessar na internet a página do Enem. A taxa de R$ 35 deve ser paga até o dia 29 de maio. Estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados do pagamento. Os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. NBR Notícias NBR Notícias Obrigado.